Engraçado que ele joga igual aquele turco, né? Ou tem um turco que joga o sal assim. Fico imaginando se esse negócio quente aí cai na cabeça do tiozinho de rosa ali. Ó o milagre, gente. Milagre, não é jornal. Esse negócio aí deve ter muita pimenta. No dia de hoje, nós vamos trazer mais um react de comida de rua indiana. Se você quiser conferir outros reacts que a gente já postou aqui no canal, é só visitar o nosso perfil. Veja aqui, você tem aqui as playlists que a gente já trouxe aqui, conteúdo, tá? Então, hoje eu vou reagir a kushawala. E o interessante desse vídeo vai ser que o cara lá que faz a kushawala, que parece uma massa aí, uma massa rápida, né? Que é feita na chapa. Ele simplesmente joga pro alto, enfim, tem as acrobacias. Eu quero conferir como é que é esse vídeo, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Anti-Mombás. Já fiz vários reacts desse canal aqui. Tem muito conteúdo interessante. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra você conferir por completo no canal deles, tá? Então, vamos colocar aqui em tela cheia e conferir como é que é essa kushawala. É, parece realmente uma massa, né? Tipo uma panqueca, sei lá, alguma coisa assim. Nossa, já não gostei que o outro cara ali já meteu a mão no negócio. A acrobacia, ele fica boa, hein? Dá até habilidade. É engraçado que ele joga igual aquele turco, né? Ou tem um turco que joga o sal assim. Não sei se você já... Já viram lá? Ele jogou de novo o limão. Dessa forma. Parece um pão sírio também, né? Não sei do que que é feito o kushawala. Já vem pronto então, ó. Uma coisa que a gente sempre repara de comida de um indiano é que eles usam muito pouco utensílio. Tudo deles é muito na mão. Olha só como é que o cara mete a mão na comida. E, provavelmente, o cara não lava a mão. Deve estar pegando dinheiro. Vamos conferir aí. Nossa. Fico imaginando se esse negócio quente aí cai na cabeça do tiozinho de rosa ali. Coitado. É, parece que ali tem uma manteiga derretida. Ali onde a gente tá passando aquela espátula. Opa, esse é quase ruim. Quase você mandou na rua. É, uma manteiguinha mesmo derretida. Nossa senhora, ele tacou muito alto. Tá doido. É, tem as bandejinhas aí de metal. Ó, milagre, gente. Milagre, não é jornal. Caramba, não é jornal que colocaram ali. Parece que aí tem alguma coisa, não sei se é grão de bico. Parece grão de bico ou soja, sei lá. Cara, eu imaginei que eles pudessem usar jornal pra isso daí. Bom, pelo menos, né? Não é em contato direto ali com a bandeja. Tem cebola picada, tem tomate picado. Esse negócio aí deve ter muita pimenta. O indiano adora pimenta. Olha o limãozinho. Faço a menor ideia do que que é isso daí. Até a cenoura ali. Esse é pimentão. Pimentão amarelo. É, cara, mete a mão já. Eu vi que a moça ali falou Thank you, mas é meio Meio receosa se esse negócio vai fazer mal pra ela. Ah, mas já vi outros vídeos piores, tá? Nossa senhora, eu já... A gente já viu aí vários vídeos Tenebrosos, assim, de limpeza, né? Da Índia. E esse daí até que tá... A gente duvida como é que tá essa bandejinha metálica E também, hein, como é que tá... O cara vai lavar a mão pra ficar pegando esse negócio. A gente preocupou mais com isso. Mas então é isso, ó. Esse daí foi o vídeo. E aí, vocês experimentariam, né, Esse kushawala de Mumbai? Diga pra esses comentários. E se você gostou desse vídeo, Deixa o like, se inscreve no canal E compartilha aí com seus amigos, Com o grupo de família. Compartilha o nosso conteúdo Que me motiva a fazer mais pra vocês, beleza? Então, muito obrigado por assistir E até a próxima. E até a próxima.